Vamos orar, dia 13 de janeiro, Etiópia, ore por Fatuma, esposa de um evangelista em Orômia. Ela estava grávida quando foi agredida durante conflitos étnicos em junho e acabou perdendo o bebê. Peço conforto do Senhor para essa irmã. Este é o pedido de oração do dia de hoje. Diariamente disponibilizamos para essa rádio informes e a campanha Vamos Orar e notícias da igreja perseguida. Esteja atento à programação para ficar bem informado. Podendo visite www.orarpelaigrejaperseguida.blogspot.com